Ah, vamos falar de comida, dona Maristela? Vamos, Fernando. Dessa hora, né? Meio-dia. Florianópolis realiza a segunda edição do Festival da Tainha no Mercado Público. Tem uma imagem ao vivo? Deixa eu ver. Você vai se deliciar. Vai dar água na boca agora esse prato que você tá vendo aí. Batatinha, a tainha, a saladinha, hein, Maristela? Nada mal, hein, Fernando? Tem tainha pra todos os gostos. Essa aqui é milanesa? Olha essa daí que bonita. Olha a ova aqui, ó. Batatinha, agora tem a fritinha. Tem a fritinha, tem posta, né? Que coisa boa. Tem tainha de todos os tipos, pra todos os gostos. E a gente viu que a safra tá boa. Graças a Deus, os pescadores agradecem. Agora foi, né? Vamos pra lá? Vamos pra lá conferir um pouquinho desse Festival da Tainha que está começando hoje. E tem muito tempo ainda pro pessoal se organizar. Ô, Paulo, me diz uma coisa. Eu sei que você vai fazer uma boquinha aí, mas até quando vai esse festival, hein? Conta pra gente. Ai, 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 Maristela, Fernando Machado. Bom dia pra vocês. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no SC Meio Dia. Olha, eu tô salivando aqui, viu? Chegou meio dia. É bom a gente deixar avisado, eu já tô com a Roseli aqui, que vai dar uma entrevista pra gente, presidente da Fundação Franklin Cascais. Mas é bom deixar avisado pra todo mundo que tá olhando aí, através das imagens do Nereu Filho. Isso daqui são imagens altamente sensíveis pra quem ainda não almoçou, viu? Quem não almoçou, saia da frente da televisão, porque você tá vendo uma mesa repleta de tainhas. A estrela principal do segundo Festival da Tainha que tá acontecendo aqui no vão central do mercado público. Começa hoje e vai até o dia 29, ou seja, até quinta-feira dessa semana. E por isso, eu já vou conversar agora com a Roseli Pereira, que é presidente da Fundação Franklin Cascais e vai falar um pouquinho melhor pra gente sobre esse festival. Roseli, tá começando hoje e é um festival repleto de atrações além dessas aqui que a gente tá vendo em cima da mesa, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse é o nosso segundo Festival da Tainha, com uma excelente programação, com os pratos maravilhosos. Hoje também é dia do terça com sabor manezinho. Temos os pratos promocionais e outros pratos mais elaborados, né? Que vamos ter durante todo o período do festival. Essa é uma iniciativa da Associação do Mercado Público de Florianópolis, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. Além disso, também com toda a Fundação Cultural de Florianópolis, que preparou toda uma programação artística e cultural que inicia hoje e vai até 29 de julho. Nós temos um mês de programação. Hoje nós temos aqui o Gazoo e Banda para a hora do almoço, às 19h, Adriano do Cavaco e Banda. E lembrando também para que tudo isso acontecesse, nós tivemos os nossos patrocinadores, o Forte Atacadista, a Engie e também o Queires, né? Lembrando que Florianópolis, ela é reconhecida como a cidade da gastronomia com o selo da Unesco e nada melhor do que, neste momento, fazer um festival com esse prato típico da ilha, com a nossa Tainha. Perfeito, Roseli. Ó, Fernando, aqui tem um copinho de chope, eu sei que ele está meio pela metade, mas eu juro que não fui eu, tá? É a espuma que abaixou um pouquinho, a Roseli está de prova aqui. Não fui eu, não precisa acionar o RH, hein? Roseli, hoje é terça-feira, terça-feira recheada aí de programação no segundo festival da Tainha. Já existe alguma programação para os próximos dias que dê para confirmar para o pessoal de casa? É aberta ao público, né? É aberta ao público de forma gratuita, toda a programação está no site da Prefeitura do Mercado Público e da própria Secretaria e Fundação Franklin Cascais. Temos programação aqui no Mercado Público e no Largo da Alfândega, do Café e Bar do Largo, né? Lembrando que sábado nós teremos também uma excelente programação para a família, com boi de mamão, com rendeiras, com várias atrações. E domingo também o Mercado Largo estará aberto porque nós vamos ter a Feira de Cascais, com uma excelente programação em todo o centro histórico. Então eu convido a todos que estão nos assistindo, a todas as famílias, para virem prestigiar esse grande evento. Perfeito, então, Roseli Pereira, presidente da Fundação Franklin Cascais, falou com a gente. Roseli, eu me despeço de ti, eu vou aproveitar já o ensejo, viu, Fernando? O segundo Festival da Tainha acontece durante mais de um mês, então até o dia 29 do mês que vem. E eu vou dar uma volta aqui no Mercado Público, porque a gente falou ontem sobre a questão das quase 50 mil tainhas que chegaram aí na praia no litoral catarinense, no litoral de Florianópolis. E vamos dar uma voltinha, mostrar um pouquinho como que está aqui as peixarias do Mercado Público. Eu posso afirmar para ti, viu, Fernando? Eu estava aqui desde as 10 horas da manhã, porque a gente estava produzindo uma matéria especial, que vai rolar amanhã, sobre a questão de como conservar a tainha no freezer dentro de casa. Nesse momento, está um pouco vazio, mas durante a manhã o pessoal veio em peso aqui para garantir a sua tainhazinha que vai comer nessa terça-feira, a maioria não vai guardar para o resto da semana. Está querendo pegar um peixinho mais fresco, aproveitar que chegou com força aqui nas praias de Florianópolis, né? Eu me despeço para ti e fica o convite para o segundo festival da tainha, também a Feira de Cascais. No domingo eu vou vir aqui comer um pastelzinho e tomar um caldo de cana. Volto contigo, Fernando e Maria.